Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jogar Sou eu sozinho e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinho e esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender A ser só Reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender A só ser A só ser Legenda Adriana Zanotto